Música Júriado virado na porra aqui ó Então fale aí, eu não vou Quem vai é coelho negão Gostei, vou né Se você quiser sair de um lugar, rasta, você fala o que? Vou ali Não vai meter o pé não rasta? Vou se sair Então fale que você tá ciente do assunto, como é que fala? Eu tô ligado que você tá ligado, é a colega de mim Porra Hoje é sexta-feira rasta, quero te falar pra beber e aí Vou comer água Não vai matar o lugar que é perigoso como é rasta Não vai que é barril Não vai que é barril Tá sabendo né? Vem aqui rasta, você tá numa festa, tá ligado? Aí você quer ficar com a mulher, você fala o que? Boa mãe, meter dança Bota se envolver né não? Bota se envolver mãe E como é, eu mesmo não? O mesmo não Mãe, você não é brasileiro não É lá ele Como é que o cara desse não sabe que é lá ele? Ah esse rasta Ele não me engana não Tá no meu horário, eu vou embora Vou embora o que? Vou me sair Vou me sair e vou embora Você é bestalhado? Ai 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 Tchau 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 Tchau